Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje um mineiro chegou aqui na Autogiro, veio conhecer a Autogiro, ele não trouxe queijo não, ele trouxe um projeto, desafiou nós fazer esse projeto, o que deve ser esse projeto mano? De Minas deve ser? Ele falou assim que é um projeto que vai fazer na moto, é um bagulho de comer, ah não é um bagulho da moto, de Minas é um bagulho de comer né cara? Vai fazer uma moto, fantasia de quem? Ele falou assim, não, é um projeto que não tem no mundo, ele falou que não tem no mundo, não pode ser o primeiro a fazer o projeto Mas eu já ouvi falar que o pessoal de Minas lá tem os motores juntos, tem mesmo? Tem filha, as motos é boas, eu não sei, será que ele tá querendo que a gente coloque um pistão 190mm dentro do motor? Só não pode ser tudo furadinho, Valpino Vamos ver, vamos ver o que ele trouxe pra nós? Está aí já? Está aí já, vamos ver o que ele trouxe? Vamos ver? Então bora, bora, bora pro vídeo Rapaz, e aí, qual que é esse projeto? Tem esse que é o Autogiro? É nóis mesmo E aí, beleza? Beleza ou não? Tudo bom? Tudo bem aí? Peguinho, com satisfação Da onde você veio? Fala pra galera aí Contagem Minas Gerais Contagem Minas Gerais Perto de BH o que? Bahia? BH é Bahia? BH é Belo Horizonte, rapaziada Já uniformizado E já veio toda a camiseta do Autogiro Entendeu? Ah, top E eu fiquei sabendo nem que vocês pegam qualquer parada Qualquer projeto vocês encaram Olha lá o que nós fizemos aqui Nós fazemos aqui, olha lá Pois é Pois é Que nós fazemos essa moto E essa moto tá aí Tá andando aí, ó A filha do boi Pois é Mas é bacana Meu desafio é o seguinte Quero ver vocês transformar uma moto em um Jetski Vocês topam? Uma moto? Pera aí Fazer uma moto em um Jetski Como é história? Transformar uma moto em um Jetski Não brinca comigo Transformar uma moto em um Jetski? Ah, não sei Que história é essa, rapaz? Eu acho que ele chegou com essa motinha aí Que história é essa, rapaz? Esse é o projeto? Esse aqui, ó É tipo assim, né? Mas quem, quem que desenvolveu esse projeto? Eu mesmo desenvolvi Já tem, já Aqui, ó Patenteado O projeto é patenteado? Patenteado Mas já foi testado já esse projeto? Ainda não, vai testar agora É inédito É inédito? Então pode ser nós fazer e testar Vai testar E vai ser inédito E nós tem essa autorização dessa patente Pra fazer esse projeto? Agora, agora Amanhã Ixi, Neguinho, o cara tá... Aí, ó Tá aí, calmei com o cara dos projetos E aí? E aí, Neguinho? É, você é o cara que vai pilotar, meu irmão É, você é o piloto É, você é o piloto É, você é o piloto Ó Quando estiver pronto Do que que ela vai precisar pra fazer esse projeto? Nada Vai precisar saber nadar A água, precisa da água Precisa do rio Precisa do rio Precisa de uma moto Ó, Neguinho A 07 pode ser a moto pro Bahia? Pode, só se for dentro da terra Não, eu tenho uma moto pra fazer o projeto Não Eu tenho uma moto Eu comprei uma moto nova E ela vai servir pra duas coisas É uma moto nova que é venha Não, eu comprei uma moto pra dar grau, pra empinar Não Não A moto é pra mim dia de empinar Uma 160 Velocidade É Lá 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 Você sabe nadar? O carro-reio não sabe. Não sei não. O carro-reio não sabe nadar, mano. O colete, o coletinho. Moeu o pé, já sai correndo. Não, o coletinho que é tudo beleza. Então mostra um pouco desse projeto pra rapaziada. Vamos mostrar um pouco desse projeto pra rapaziada aí, rapaziada? Aqui é simples, viu, rapaziada? Certo, explica aí. Aqui tem uma moto, né? Carenada normal. Certo. E aqui vão ser hidrofólios, tá vendo? Hidrofólios em forma de V. Olha lá, rapaziada, tá vendo? Aqui é como se fosse um freio pra motocicleta. Vai ser acoplada o freio, coisa. E aqui vai ser tipo um flutuador pra moto flutuar e não afundar. Certo, ela não vai tombar de lado nem nada. Ela não vai tombar de lado nem nada. E aqui, olha, as pás que é onde vai ser a impulsão da moto pra ela poder girar. Certo. Isso é único. Não existe nada igual de projeto assim no YouTube. E pelo que eu tô vendo aqui, essa moto aqui vai andar tipo assim, as rodas vão ficar acima da água, né? Vai ficar acima da água. Ela não vai andar tipo na ondulação da... Vai ficar acima por conta do hidrofólios e vai suspender a moto pra cima por causa da reação hidrodinâmica, né? Aí ela vai suspender pra cima e não vai ter problema. Entendeu? Entendi. E pra andar na terra é só subir assim, né? É, vamos soltar na praia, em algum lugar ali. Tá, subir. Tá numa prainha. Aí, vai lá pros barzinhos, compra a sorvete, compra as coisas, ó. Que a gente tá na água, baixou, entrou na água. A gente tá na água. Igual o... Melhor que o Gethkiss. Melhor que o Gethkiss. É. O Gethkiss fica assim que é na água. 2 em 1. Vai pra terra e na água também. Então não existe nada no mundo. E aí, Cauê? É doideiro. É doideira. Vai encarar? Vai encarar fazer? Vai encarar, Cauê? Opa, eu faço até chover. Eu brinquei dançar agora, eu faço chover, mãe. Você aprendeu dançar, Cauê? Aprendi. Não dança não, que a minha moto ali fora é lavadinha. Agora é... Andar na água, né? Passado. Andar na água. Vai fazer uma moto andar na água, hein, mano. Então tá combinado, então. Tá aceito o desafio, então. Aceito o desafio? Pode que tá. Eu não vim de lá de Minas à toa, não, hein. Então tá. Pode tocar na minha moto. Eu só quero ver, então. Tá aceito o desafio, rapaziada? E aí, neguinho? Aceito o desafio? Você é o piloto, filho. Você é o piloto. Você sabe nadar? Não é pra ele na hora. Menos mal. Se eu souber nadar, é menos mal. Então tá me ensinado. Então vamos ver daqui um dia, um único. Nós vai começar aí, não é que é... Vamos acabar primeiro os projetos talhada que tem aqui. Tem vários projetos pra acabar aqui. Depois que acabar esse projeto aqui, nós... Tranquilo, tranquilo. Não tem pressa. Mas eu vou fazer e vou causar o mundo inteiro aí, cara. Rapaz, mas tá bom? Será, Cauê? Não, mas tem que dar. Se não der, nós dá muito. É o que você fez esse projeto aí. É o que você fez. Eu tô colocando a mão do Cauê... Tá na fauna 160. Se der 160, eu coloco na BMW. E na fauna 600. É que começar do começo e acabar no fim. É, é. Mais ou menos isso mesmo. Então tá certo, então, mano. É nóis. Vamos dar procedência de projeto aí, então. Mostra um pouquinho aí, Cauê, pra galera esse projeto aí, ó. Olha aí, rapaziada, ó. Tem todos os desenhos aqui, ó. Todas as medidas certinho. Ó. Olha aí. Tá horro. Saber ler, né, Guiijão? É, tem que saber ler. Tem que saber ler. Se não saber ler, não adianta. É, daí é português, eu sei ler. Ó, de 1950. O que é escrito aqui, Guiijão? Hã? O que não é escrito aqui? Tipo, é aquele carro que... É o... Isso, acertou, miserável. Acertou, miserável. Aquele carro mesmo. Tipo, aquele carro. Mostra o desenho pra galera ver o desenho do projeto. Vamos aí, vamos aí. Mano, vai fazer uma moto lá na água. Rapaz. Mas é doido mesmo, hein? Doido, hein? Olha aí, rapaz. Doido, né? O projeto doido, rapaziada. Doido. Olha aí como que é. É isso aí. Vamos fazer uma moto andar na água. Quero ver esse trem. Vai virar um jet ski. Vai virar um jet ski a moto, hein? Só quero ver, hein, neguinho. Olha aí, nós fazendo um bololô dentro da água, mano. Não sei, não, mas... Vocês acham que vai dar bom? Alguém vai sair molhado nessa história aí. É, molhado eu tô... Mas vai dar bom. Mas você não gostou? Vai dar bom. Vai dar bom. Vai ser ótimo, cara. E aí, Cauê, gostou? A Correia tá me analisando aqui já. Cauê, já tá gostando. Já tá lendo. E aí, Cauê, gostou da ideia? A gente tá bacana. Só você vê foto. Sabe foto? Só os desenhos, só. E tá bom. O desenho tá bom demais. Então é isso aí, rapaziada. O cara veio lá de Minas Gerais fazer esse projeto maluco aí, mas eu acho que vai funcionar. Dá certo, sim. Vai dar certo. Se não der certo, o máximo que pode acontecer é dar errado. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Faz a moto frutuar. É, começa dentro de uma piscina primeiro. Depois a gente vai comigo. A minha bosta feita, o bagulho sai. Não, eu quero. Eu vejo a galera que ela acha. O que você acha do projeto? Vai dar certo? Vai dar errado? Comenta aqui embaixo o que vocês acham, rapaziada. Não vai dar certo. Eu não devia celebrar. Não, eu vou celebrar tudo. Eu não quero nem saber, mano. Então tá certo. É isso aí, rapaziada. Falou. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.